Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pelo site da Fundação Perseu Abramo, pelos nossos canais de transmissão e também aqui no auditório da Fundação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Já agradecemos os nossos convidados por estarem conosco nesta tarde para o debate Políticas Culturais, Memória e Patrimônio. Esse debate, num momento tão complicado, tão complexo como o que vivemos, especialmente no que se refere ao incêndio do Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é resultado do desmonte promovido por esse governo ilegítimo. A área da cultura tem sido drasticamente atacada e subvalorizada neste governo, desde o golpe de 2016. Basta lembrarmos que, se não fosse a grande pressão das organizações da classe artística e dos trabalhadores, o Ministério da Cultura teria sido fechado. Essa foi uma das primeiras propostas, uma das primeiras ações do governo Temer. O museu a quem nos referimos sofria drasticamente com os cortes de recurso. Segundo a UFRJ, o museu dispunha de uma verba de R$ 535 mil a serem repassados, dos quais apenas R$ 54 mil, de fato, chegaram em 2018. Uma situação grave no que diz respeito à preservação e à manutenção da memória do nosso país. Diante desse contexto, a Fundação Perseu Abramo traz esse debate sobre a memória, sobre a política cultural e sobre o patrimônio, com a presença de Juca Ferreira e também de Jurema Machado. Juca, que é sociólogo, com longa trajetória na área cultural, atualmente secretário de Cultura de Belo Horizonte, também foi ministro nos governos Lula e Dilma e secretário de Cultura da Prefeitura aqui de São Paulo. Jurema, arquiteta e urbanista, foi presidenta do IFAM por dois mandatos, entre 2012 e 2016, e com vasta experiência também na área cultural, está aqui conosco para debater o tema. Obrigada pela presença, Juca. Obrigada pela presença, Jurema. Sabemos da extensa agenda de vocês e é para nós, da Fundação Perseu Abramo, uma satisfação poder contar com dois grandes nomes neste debate que juntos faremos nesta tarde. Para começar, sejam bem-vindos, acolhida, Jurema, aqui na Fundação. Esperamos que este seja o primeiro de muitos outros debates sobre o tema e, sobretudo, sobre as políticas culturais. Dando início ao nosso debate, nós vamos começar conversando um pouco sobre os desafios da gestão pública na área da cultura. Quais têm sido os principais desafios nessa área nos últimos tempos, sobretudo após o golpe? Boa tarde. É uma alegria para mim, já é a quarta ou quinta vez que eu venho aqui na Fundação Perseu Abramo conversar sobre temas culturais. Eu vou direto ao assunto. Os desafios são tantos que eu não vou enumerar todos. Eu vou começar dos maiores. Primeiro, não há um reconhecimento na sociedade brasileira da importância da cultura no nível que precisará ter para que a gestão cultural tenha os meios necessários para desenvolver essa atividade. A cultura tem uma amplitude muito grande, tem as artes, todas as linguagens artísticas, tem as manifestações tradicionais, tem valores, tradições, tem o patrimônio cultural, que é a acumulação civilizatória que uma sociedade necessariamente tem desde a sua origem. São muitos os aspectos. Tem a agenda do século XXI, as tecnologias digitais também tornam mais complexa ainda a temática cultural. Então, não há possibilidade de simplificação. Quando nós chegamos no Ministério, em 2003, Gilberto Gil, ministro, eu, secretário-executivo, muita gente boa chegava e dizia que não queiram resolver tudo. Façam feito serra no Ministério da Saúde. Pegou uma ou duas coisas, fez bem feito, o resto ele cuidou de uma ou duas coisas. Não dá para fazer isso. A cultura é uma complexidade, um sistema, é uma dimensão da vida social e que precisa ser trabalhada, apoiada, estimulada, desenvolvida, e não dá para você fazer uma escolha como se fosse algo secundário. Eu vejo a cultura, do seu ponto de vista social, com a mesma importância de habitação, saúde, educação, deveria estar no centro das preocupações de um Estado democrático, mas ainda não conquistamos isso. A educação vem se deslocando rapidamente na consciência da população do povo brasileiro de que é uma área estratégica, de que, para enfrentarmos os desafios do século XXI, é preciso garantir educação de qualidade para todos, mas a cultura ainda é uma sensibilidade de uma parcela minoritária. Tanto é que você vê, no momento de debate eleitoral, que antecede a eleição de presidentes, governadores, a questão cultural passa muito ao largo dos debates, como se não fosse uma questão estratégica. Os números no Brasil da cultura são muito ruins. O IBGE, o IPEA, nós encomendamos os primeiros estudos sistemáticos sobre os números da cultura, por exemplo, pouco mais de 5% dos brasileiros entrou alguma vez no museu. Só 13% dos brasileiros vão ao cinema com alguma constância. A quantidade de livro lido no Brasil é menor do que a maioria dos países pobres da América Latina, 1,7 livro per capita ano. Mais de 80% dos municípios brasileiros, quando nós chegamos, quando foi feita essa pesquisa, não tinha uma biblioteca, um cinema, um museu. Então, é uma área que nunca foi devidamente incorporada. Eu não vou entrar no porquê, porque é muito evidente o porquê, esse descaso total com o desenvolvimento cultural do país. Só queria ressaltar que não dá para enfrentar os desafios do século XXI, nenhum deles. A vivência democrática, desenvolvimento econômico, o manejo e invenção de novas tecnologias, o que você quiser analisar, sem um desenvolvimento cultural ao acesso de todos. E eu não vejo como uma questão de esquerda ou de direita. Na verdade, é civilização ou barbárie. Se você tem um desenvolvimento cultural ao acesso de todos, você vai qualificando as relações sociais, vai construindo subjetividades complexas, você vai individual e coletivamente capacitando o povo brasileiro a compreender o mundo que está vivendo, que é um mundo complexo, a ser tolerante com as formas diferentes de vida dele, a entender a diversidade cultural como um patrimônio e não como um problema. Para o próprio sucesso da sociedade brasileira, é importante esse desenvolvimento cultural. E o que a gente vê agora, essa crise política que a gente está vivendo, permitiu o afloramento de um lodo social, de níveis deprimentes, de primarismos, de sectarismos, de preconceitos, o que mostra que há uma necessidade, de fato, de se cuidar da dimensão civilizatória do processo de desenvolvimento do país. Os neoliberais não têm resposta para isso, nem estão preocupados, porque eles reduzem a função do Estado apenas a produção e circulação de mercadorias. Não têm a noção de nação, não entendem a complexidade da consolidação de uma nação. E o Brasil é a sétima economia do mundo. Caiu um pouco agora, mas rapidamente recupera. Então, um país dessa importância, um país líder no Hemisfério Sul, um país que tem condições, de fato, de contribuir para uma convivência mundial positiva e que tem um lugar, tem essa precariedade, traz essa fragilidade dentro dele. Então, essa é a grande questão. Ou deslocamos a questão cultural para o centro, e aí eu acho o seguinte, as tendências políticas que querem construir uma democracia no Brasil, as tendências de centro-esquerda e de esquerda, têm obrigação de constituir um novo ponto de vista nesse aspecto, porque a direita brasileira não pensa em nação, não pensa na maioria da população, ou eles querem... É a questão do lucro, da produção de mercadoria, eles se concentram nisso e têm uma tradição escravagista, não têm nenhuma sensibilidade para o nível de desigualdade que o povo brasileiro vive. Então, eu acho que é uma dimensão civilizatória da política instituir o compromisso profundo do Estado democrático com o desenvolvimento cultural do país. Essa é a grande questão. resolvida essa, aí nós vamos ver recursos, vamos ver a lucidez da abrangência e da amplitude da cultura, muita gente confunde cultura com arte, como se fosse só esse aspecto, a compreensão de que não é uma política setorial, ela tem interface com todas as políticas públicas, educação, saúde, tudo, desenvolvimento tecnológico. Então, esses outros aspectos seriam a segunda camada dos desafios que a gestão cultural pública tem no Brasil. A primeira é essa, a falta de compreensão por parte da sociedade de que cultura é fundamental. Obrigada, Juca. Bom, a primeira é a mais abrangente delas mesmo. E a gente, na história, na nossa história, enquanto das nossas políticas públicas, desculpe, gente, nós começamos a conversar mais cedo, boa tarde aí para todo mundo. na nossa trajetória de governo, de administração pública, de momentos em que, de como a cultura foi abordada ao longo do tempo, a gente vê, eu, Juca, acho que podia falar mais sobre isso também, o governo Getúlio Vargas, a clareza que aquele período Estado Novo tinha de que a cultura tinha um papel a cumprir do ponto de vista de uma afirmação do país. Você pode discutir os métodos, você pode discutir, enfim, as intenções, os objetivos do que se pretendia com isso. Agora, foi um momento de muita, vamos dizer, lucidez do governo, de que a cultura era um instrumento, e aí também, com todos os riscos que isso significa. Mas isso significou também que a origem de muitas das nossas, vamos dizer, políticas culturais, aquela que eu lido mais diretamente, que é a do patrimônio, ela tem origem ali nesse momento e de uma forma bastante, vamos dizer, intencional, a ideia de se construir uma política de patrimônio para reforçar uma ideia de nacionalidade, de identidade nacional, e, a partir daí, vamos dizer, fixar uma afirmação do país. essa origem da política de patrimônio é curiosa no Brasil, porque as primeiras ações estão lá nesse nosso Museu Nacional, que pegou fogo nesse começo de setembro, que era uma chamada Inspetoria de Monumentos, conduzida pelo Gustavo Barroso, que era um integralista, com grande proximidade com o fascismo, com essas tendências na Europa, e que, além de ser diretor do museu, ele foi diretor do museu em 1922, entre 1922 e 1930, mais ou menos, ele criou lá essa Inspetoria para fazer, eleger o que seriam os monumentos nacionais e cuidar desses monumentos, uma ideia de, vamos dizer, de patrimônio, de memória nacional, como fosse a memória dos fatos heróicos, dos grandes monumentos, enfim, uma visão hoje totalmente superada do que seja o sentido da memória. Mas ele propunha colecionar a heráldica, as famílias mais relevantes, os feitos etc. E o governo do Getúlio tem uma lucidez muito grande em retirar, através do ministro Capanema, que era ministro da Educação e Saúde, retirar dessa vertente integralista e conservadora a ideia de patrimônio e incorporar, sobretudo, o Mário de Andrade, o pensamento do Mário de Andrade e, depois, os modernistas filiados a essa, vamos dizer, essa forma de pensar, de que o patrimônio era, sobretudo, isso que o Juca falou, vamos dizer, um acúmulo, acúmulo de conhecimento, acúmulo de formas de pensar, viver, fazer, e que, portanto, ele era algo muito mais diverso, muito mais múltiplo do que apenas um lado da história. O patrimônio nacional nasce assim, como uma política muito de vanguarda, conduzida por gente de pensamento de vanguarda, abrigada dentro de um governo autoritário. E é um governo que, vamos dizer, que, se tinha limitações financeiras, que sempre teve, deve ter tido enormes, ele dava proteção, vamos dizer assim, política. Então, essa política de patrimônio nasce meio, assim, como uma galinha e seus pintinhos, protegida pelo Estado e fazendo coisas ousadas. Essa coisa de proteger, de interferir na propriedade privada por meio de uma ação pública em defesa de um interesse difuso, de algo que não serve para... que não bota comida na boca de ninguém, que é a memória, que é essa coisa abstrata, difusa. E aí você vai lá e fala assim, fulano, você não vai demolir sua casa? Você interfere drasticamente na propriedade. Isso, em 1937, o país era agrícola, rural, era rural, sobretudo, não agrícola, mas não tinha ninguém nas cidades muito... A proporção era inversa do que é hoje, do ponto de vista de cidade e campo. E a ideia de propriedade extremamente arraigada. Eu sou arquiteta. Na legislação de ordenamento territorial, a única coisa que tinha, até muito pouco tempo atrás, até os anos, vamos dizer, 60, do ponto de vista de preservar, limitar o interesse, a propriedade individual em favor do interesse público, era uma coisa que todo mundo conhece, que é assim, não pode construir a menos de um metro e meio da divisa, ou, se você construir a menos de um metro e meio, não abra a janela para o seu vizinho. Ou, se o seu vizinho tiver de passar o esgoto pela sua casa, você deve permitir. O que significa isso? Que é quase uma metáfora. Significa que a única limitação, no caso da ocupação urbana, por exemplo, estava circunscrita à condição da vizinhança, da sua mais imediata e singela vizinhança. Ou seja, esse interesse grande, maior, amplo, difuso da memória, ele está presente no começo, foi uma coisa bastante ousada, e a legislação brasileira é muito mais avançada nisso, inclusive, do que outros países, inclusive, até hoje. Continua assim. Esse decreto continua sendo o que rege a política de patrimônio. Todo mundo tem medo de mexer, porque ele precisa de atualização, ele tem conceitos bem superados, do ponto de vista do que é o patrimônio, na parte textual, vamos dizer assim, do decreto. Mas todo mundo tem pavor de entrar nisso, porque você pode entrar com uma mudança no Congresso e sair um Frankenstein, que você perde totalmente o controle. Mas por que eu me... Essa é uma política, vamos dizer, tradicional, antiga, e talvez, não sei se o Juca concorda, mas é o que o de mais tradicional tem do ponto de vista de política e cultural. O nome de política e cultural é essa do patrimônio. Em compensação, eu acho que hoje ela se atrasou em relação a outras políticas nessa relação com, vamos dizer, com um conjunto de atores. Ela é muito concentrada no ente federal, ela é muito IFAM, vamos dizer assim, ela é pouco relacionada com municípios e com comunidades. Muita coisa vem sendo feita e mudando nesse sentido de, vamos dizer, da condução da política, isso é aquela que a Constituição Federal fala. É obrigação do Estado, é Estado, os entes da federação, mais sociedade na condução da política. Isso vem acontecendo, mas vem acontecendo muito ao sabor dos desejos, das orientações, não de um ordenamento que faça isso de fato acontecer. Então, se por um lado ela foi vanguarda lá atrás, hoje ela está pedindo um passo à frente, do ponto de vista de forma de gestão. E, é claro, recursos faltaram o tempo todo, a compreensão do patrimônio como uma política pública é muito... também vem ganhando, enfim, rompendo barreiras nas últimas décadas, mas muito difícil, do ponto de vista de fazer isso, transitar no meio das comunidades, enfim, que perdem, vamos dizer, a liberdade absoluta com relação à sua propriedade. E meios... De qualquer forma, não é uma política que depende de recursos financeiros, sim, o tempo todo depende, mas depende de uma série de outros mecanismos, especialmente nessa interface, nessa relação com outras políticas. A política de patrimônio sozinha é muito pobre, do ponto de vista de onde ela pode chegar, que o que ela pode almejar. Posso fazer um comentário? Claro. Na verdade, são dois. Primeiro, o Brasil tem uma singularidade na construção da sua política de patrimônio, de memória, que foram a presença importante dos modernistas, ou seja, os que estavam se propondo a fazer as rupturas necessárias para a constituição de um pensamento e de uma sensibilidade nacional, para uma estética nacional, foram as pessoas que sentiram a necessidade de garantir a preservação dos traços mais importantes da nossa civilização brasileira, como alguns chamavam na época. Então, essa combinação possibilitou de que o pensamento do patrimônio no Brasil seja de boa cepa, ou seja, não é necessariamente conservador, no sentido político da palavra. Ele é conservacionista, porque é preciso garantir esses traços. Nós não podemos inventar o fogo todo dia. Há uma irresponsabilidade grande no Brasil com a memória e com a preservação desses traços de civilização que as gerações foram constituindo desde antes dos portugueses chegarem, principalmente depois dos portugueses. E, na verdade, os que estavam encarregados da ruptura e da modernização de toda essa dimensão da vida social, que é a dimensão estética, simbólica, eles tiveram a lucidez da necessidade de garantir a preservação dessa memória. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, porque, em alguns lugares que eu tive reunido com ministros de outros países, da Europa ou da América Latina, que eu falei desse traço, todos eles ficaram surpresos, porque eles têm, os gestores culturais, têm um debate interno pelo excesso de conservadorismo político da área de patrimônio e memória. A segunda questão é a seguinte. Jurema tem toda a razão de que os primórdios da gestão pública de cultura no Brasil têm no patrimônio o seu elemento central, mas, Jurema, naquele mesmo momento do governo Getúlio, já se começou a ensaiar outros aspectos da gestão cultural, como, por exemplo, regulação. É nessa época que a capoeira deixa de ser uma atividade proibida e passa a ser uma atividade reconhecida como um patrimônio cultural brasileiro. Então, ainda não era. O Estado assumindo a responsabilidade de apoiar, preservar, incentivar, mas foi deslocando de algo proibido, mal visto, porque era coisa de preto, de pobre, de ex-escravos, e passou a considerar isso tem a ver com o crescimento do país nessa época, de se constituir como nação, constituindo seus valores. Getúlio, com todos os erros que cometeu, precisa ser reestudado, porque ele deu uma contribuição grande num momento difícil da conjuntura mundial, com processos dilacerantes em todas as partes do mundo, guerra. Ele teve a lucidez de que era preciso constituir uma identidade nacional forte. Com todos os erros que foram cometidos, inclusive, uma ideia meio identidade como algo sólido, feito um tijolo. Não passava, naquela época, a compreensão de que a identidade cultural é necessariamente algo complexo, fluido, sem um formato definitivo. Está muito mais para um líquido do que para um tijolo a ideia correta de identidade cultural. Ela assume formas, demandas regionais, étnicas, etárias. Então, essa complexidade da identidade cultural, na época, não era devidamente formulada. Então, a música brasileira é o samba, quando, na verdade, nós somos um país que tem uma das riquezas musicais mais densas e mais amplas no mundo. Não só a nossa música é considerada uma das melhores, mas, como, do ponto de vista de diversidade, acho que ninguém bate no Brasil. Mas, de qualquer jeito, essa ideia de nação transportada para a compreensão da cultura e dessa dimensão simbólica, aí é que começa a se constituir, de fato, algo importante e poderoso no Brasil, que vem depois ganhando com formações mais complexas, mais contemporâneas. Eu falei da capoeira, mas tem outras manifestações de uma nova sensibilidade no Brasil sobre a cultura dos subalternos. esse conceito de patrimônio nasce um pouco ligado à Casa Grande. E aí começa, na verdade, os modernistas deram uma bela contribuição no sentido de considerar também o patrimônio das senzalas e dos indígenas como parte da formação dessa nação chamada Brasil. já tem embriões de algo que vem se desenvolver muito mais tarde e eu diria aqui, peripetoriamente, porque não tenho dúvida disso, só com a eleição de Lula em 2003, o Estado no Brasil assumiu a responsabilidade intransferível de contribuir para o desenvolvimento cultural do país e constituir uma gestão cultural que seja, de fato, democrática. É a primeira vez que isso é formulado na plenitude, porque, até então, considerando os governos imediatamente anteriores, como os dois governos de Fernando Henrique e outros anteriores, a visão do papel do Estado era muito difusa, a cultura era, na verdade, um instrumento de barganha, de negociação, de prestígio para o governo na medida em que prestigiava certos artistas e intelectuais consagrados. Então, era uma troca de favores. Não tinha política cultural, o conceito de política cultural não existia. Na verdade, nós fundamos no Ministério com o Gilberto Gil e aí entra a contribuição pessoal dele, um grande artista popular, absolutamente contemporâneo, mas que tem o maior respeito por essa complexidade cultural brasileira, colocou o seu patrimônio pessoal a serviço da Constituição de uma política pública democrática no Brasil. Isso só foi possível nas circunstâncias de um governo do tipo do governo Lula, que estava abrindo o país, abrindo o Estado brasileiro para o país, constituindo políticas em várias áreas, considerando o conjunto da nação e não apenas as classes dominantes. Então, foi um momento muito rico e uma sorte do país ter essa combinação. E foi aí que começa uma história nova de construção, de fato, de políticas públicas sólidas, profundas, democráticas, onde o Estado assume sua responsabilidade. E queria chamar a atenção no seguinte, no início, os pensadores mais à direita queriam caracterizar, não, o Estado não tem nenhuma responsabilidade na cultura. Quanto mais distante ele ficar da cultura, melhor para a cultura. Essa era a ideia até nós chegarmos no governo. Foi a ideia da Lei Rouanet. A Lei Rouanet pega dinheiro público e bota na mão de departamento de marketing das empresas sob a alegação que as empresas sabem mais o que fazer com esse dinheiro do que o Estado. Era uma lógica perversa, uma lógica completamente atrelada, inclusive os recursos, aos interesses dominantes e disponibiliza para uma banalização desses recursos públicos. O dinheiro da Lei Rouanet é muito maior do que o orçamento do Ministério. O que o Ministério tem para fazer para tudo é menor do que esse dinheiro que é disponibilizado para os departamentos de marketing fazerem o que quiserem. Alguns fazem até razoável, outros não tão razoável, mas, se você vê, o histórico, ele gerou concentração, 80% desse dinheiro fica na cidade do Rio e na cidade de São Paulo, segundo, dentro dessas cidades fica com os mesmos, uma visão superficial de cultura, em parte, essa herança que estava em processo de se transformar em uma coisa mais profunda, mas que não consolidou, porque a transformação da Lei Rouanet chegou a ser aprovada na Câmara, mas está parada lá no Congresso, no Senado. Então, essa lógica ainda está predominando e o incêndio do Museu Nacional tem a ver com isso, porque o projeto técnico que foi elaborado custava R$ 2,7 milhões pelo que eu li na imprensa de prevenção de incêndio e não foi dado porque não tinha recurso. Então, não adianta tentar criminalizar a UFRJ e os gestores diretos do museu, porque, na verdade, é uma perversidade histórica, política, institucional no tratamento das questões. Aí, quando acontece o incêndio, todo mundo corre para dar solução. Apareceu o empresário dizendo que daria não sei quanto, mas teria que privatizar o ministro do governo ilegítimo. Saiu também com essa ideia de acabar o Ibram e praticamente tirar a política de museu do Estado, quando, na verdade, tudo isso são respostas superficiais. Eles estão tentando acabar o ministério, corroendo por dentro, na medida em que não conseguiram extinguir o Ministério da Cultura. Estão dissolvendo equipes hiper-eficientes, reconhecidas mundialmente como era a equipe de direito autoral do Ministério da Cultura. Foi reconhecido pela Unesco e pela ONU como uma das melhores equipes no mundo na área pública em relação à direita autoral. Estávamos já fechando a elaboração junto com os artistas de direitos autorais na internet que estavam na vanguarda naquele momento no mundo. Ninguém estava tão avançado quanto nós. Eu tive em reunião na Europa, a ministra da Cultura, na época, da França, me chamou no canto e disse eu queria estabelecer uma cooperação na área de direito autoral que a gente quer garantir o pagamento dos nossos artistas na internet e a gente soube que vocês são os mais avançados. Era nesse nível que estava a coisa, a construção de uma eficiência e de uma eficácia a partir do Estado. Não era uma ação partidária, era uma ação republicana dentro de um conceito contemporâneo do papel e da importância do Estado e da responsabilidade do Estado junto ao desenvolvimento cultural. E é isso que foi interrompido, é isso que está sendo degradado propositalmente para ser substituído por respostas banalizantes de privatização, como se a responsabilidade fosse do gestor que não recebeu dinheiro ali na UFRJ e no museu. Então, é preciso reverter toda essa lógica para que a gente tenha prioridades a partir do interesse público, da lógica pública e não colocar dinheiro público a serviço do departamento de marketing. O maior jornal do Brasil, que é daqui de São Paulo, queria organizar um debate comigo com o camarada que tem a função de ministro da Inglaterra, não existe Ministério da Cultura na Inglaterra, mas tem um camarada que tem essa função, eu me esqueço agora o nome da função, e soube a Lei Rouanet porque fecharam um bloco poderoso contra a mudança da Lei Rouanet, baseado nos institutos de bancos e de empresas que se beneficiam com a Lei Rouanet. não precisam, são os bancos mais rentáveis do mundo, são empresas que deveriam estar dando uma contribuição como a burguesia americana e europeia dá para as universidades, para os centros culturais, para as políticas públicas de educação e cultura. E, quando passaram a Lei Rouanet para o inglês, ele leu e disse, eu não vou debater porque o ministro da Cultura tem razão, na Inglaterra seria impossível disponibilizar dinheiro público para criar imagem para a empresa privada. Não é função do Estado isso. Esse dinheiro deveria ser utilizado a partir de critérios públicos e, como ele diz, no caso eu, deveria ser aplicado a partir de um fundo que tivesse critério para a distribuição desse dinheiro a partir das maiores necessidades na área cultural do país. isso foi impressão. Isso não foi noticiado, claro. Como sempre. Como sempre. Eu queria... Posso fazer um comentário? Claro, Jurema. Todas essas mazelas, essas dificuldades da lei de incentivo, essa coisa de você ter uma única forma, vamos supor, até que essa lei existisse com uma proporção menor, uma participação menor nas contribuições, eu acho que ela tem um lado que eu acho interessante, ela é um pouco da surpresa, da possibilidade de iniciativas não planejadas ou não pensadas pelo Estado, etc. Isso pode ser interessante, mas teria que ser num percentual infinitamente menos representativo. Esse exemplo que o Juca deu do Museu Nacional, porque não captou 2,7 milhões para fazer um projeto. Tem ações que são contínuas, que são de longo prazo, que não podem ficar ao sabor de alguém se apaixonou pela minha ideia lá no Departamento Cultural do não sei aonde e eu vou captar um recurso. Isso é um absurdo. Então, essa coisa do Museu Nacional, se a gente dissesse que a culpa é dupla porque era 500 mil e só teve 50. Não, seria desonesto falar isso, porque, na verdade, isso é uma trajetória mesmo de lacunas, de falta, tanto de recurso financeiro quanto de capacidade de gestão, e aí não é capacidade porque as pessoas são incapazes, é porque você não tem a quantidade e a continuidade necessária de pessoas para fazer isso. para resolver o problema da proteção de incêndio do Museu Nacional, você teria que fazer aquilo que o diretor ficava brigando lá, conseguir um prédio para deslocar a parte, porque você não faz um projeto de incêndio ali dentro com o museu funcionando, então, você tinha que deslocar a parte, vamos dizer, desobstruir ali um pedaço daquele prédio, ter um planejamento que podia demorar 15 anos, isso não é muito, não. eles também poderiam estar funcionando no anexo, é uma complexidade de desatenção com esse patrimônio. Exatamente, não é assim porque o dinheiro era 500, ficou 50, é mais complexo do que isso. Agora, qualquer complexidade dessa, ela tem que respeitar um planejamento, respeitar um médio prazo, não estou dizendo, que é longo, mas é médio prazo, e com lei de incentivo você não faz isso, porque é o sabor da sorte, da oportunidade, de coisas que não estão, variáveis que não estão na sua mão, então não tem gente que conduzir política nas diversas áreas, mas nessa eu falo com muita certeza, de patrimônio, você pode parar a obra no meio, eu tenho só um milhão, o negócio custa 10, eu vou fazer um pedacinho, isso é jogadinha no lixo. Posso me dizer uma coisa aí, Jurema? Posso, querida? Eu queria complementar a ideia de Jurema, porque estamos chegando a um ponto central, que é o seguinte, a lei Rouanet, ela é maior do que o orçamento, não deveria ser, qualquer país civilizado, o fundo público, é o principal instrumento de canalização de recursos para a área cultural. Então, o Fundo Nacional de Cultura deveria ser, eu receberia esse dinheiro, e eu sou absolutamente favorável à parceria público-privada. mas é o seguinte, se você vai montar uma parceria, o Estado entra com a parte, o privado entra com a outra parte. Se é só dinheiro público, se é 100% de renúncia, para que fazer a parceria? Ninguém me respondeu positivamente isso. Por que fazer parceria se o dinheiro é público? Dá logo para quem tem necessidade e dispensa esse tempo, essa via cruzes, que os caras têm a licença da CNIC, da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, mas nunca vai captar na vida, porque ninguém vai se interessar pelo projeto dele, principalmente se é projeto público de instituições como o Museu Nacional. Agora que pegou fogo, todo mundo é o salvador da pátria, mas por que nunca deram nenhum tostão para nenhuma dessas grandes instituições, ou quando deram, deram pequeno, proporcionalmente pequeno, e muitas vezes dão o dinheiro público que captaram na Rua Ney. Então, é uma falta de lógica absoluta, isso não existe, isso é fruto do governo Collor de Mello, que foi onde o paradigma simplório neoliberal de que menos Estado é melhor do que tirar o Estado da cultura e entregar para a empresa privada é a saída, quando, na verdade, é um desastre isso. O problema é que é deslocado muito dinheiro para isso, mas se você vê o resultado de onde é aplicado e vê onde não é aplicado, você percebe que esse dinheiro público está sendo utilizado a partir de critérios que não são públicos. Então, é preciso rediscutir isso. E nós elaboramos, passamos dez anos discutindo a reforma da Lei Rouanet. Dez anos. Por quê? Porque era preciso convencer a área cultural, era preciso convencer a área política, era preciso convencer a boa parte da opinião pública de que aquele dinheiro poderia ser mais bem usado se tivesse um sistema regulatório. Então, por exemplo, o que é que o projeto de modernização da Lei Rouanet diz? O Estado pode entrar com 80, mas 20% fica para a contraparte privada que quer se associar e em cima de associação de critérios. Se é do interesse da área pública e da área privada, assim faz a parceria. Mas a parceria precisa também ter um dinheirinho privado ali, 20%. Não, não querem botar nada, quer dizer, querem ligar o duto no cofre público. E havia um mito construído, na época do governo Fernando Henrique, pelo próprio Ministério da Cultura, que não era dinheiro público. Eu passei mais de um ano para provar que aquilo era dinheiro público. Era um dinheiro que ia cair no caixa do governo e o governo, através da Lei Rouanet, permite que até 6%, isso do total do imposto devido seja utilizado na cultura através do mecanismo da Lei Rouanet. Então, é dinheiro público. É dinheiro público que escapa ao critério público, porque essas pessoas que ganham esse certificado que podem captar, eu acho que é menos de 20% que capta. Eu não me lembro dos dados exatos, mas é por aí. Quer dizer, na verdade, é uma distorção monstruosa que nós temos no Brasil. E isso fragiliza as estruturas públicas. Eu já fui em centro cultural privado, financiado com dinheiro da Lei Rouanet, onde tinha, por exemplo, dois OBs, ou dois absorventes, dois tipos de absorventes, uma qualidade, o papel higiênico parecia que nem existia quando era utilizado. aí você vai em um equipamento público, eu já estive em um equipamento público, onde era um arame torcido, feito um anzol, e papel de embrulho cortado para as pessoas utilizarem depois de irem no vaso sanitário. É uma desproporção monstruosa de condições de trabalho. Então, não adianta querer criminalizar o gestor direto, porque, na verdade, é um sistema que reflete um compromisso ainda insuficiente com as responsabilidades do Estado junto ao desenvolvimento cultural. Jurema, quando você colocou essa questão do recurso, foi muito comentado a respeito do repasse, de qual repasse, Juca, que deveria ser feito para o Museu Nacional, e qual, de fato, chegou. Em última instância, trazendo também essa questão da história de Getúlio, o que Collor atuou, qual foi a atuação de Fernando Henrique, e qual foi a atuação dos governos Lula e Dilma na área cultural, qual é a sua... Eu gostaria que você comentasse um pouco desses desafios, do que é o papel do Estado quando estamos falando de política e de patrimônio. Qual é a sua função, quais são as suas implicações nisso? Porque parece que, em última instância, nós estamos com um conjunto de atores tentando captar, implementar e uma alocação diversificada desses recursos, tratando especificamente do Estado. E qual você acha que é, na sua opinião, os desafios para essa gestão da política cultural, da política de patrimônio? Olha, do ponto de vista da política de patrimônio, eu não tenho dúvida que ela é das mais, vamos dizer, puro sangue no sentido da relação, da importância da presença do Estado. Isso não significa que não tenha outros atores, tanto outros atores num modelo, vamos dizer, de governança, de dividir responsabilidade, assumir junto, isso é pedagógico, isso não é apenas assumir junto para desonerar o Estado de nada, é porque é bom que seja assim, é papel, se você olhar lá na Constituição Federal, de quem é a responsabilidade pelo patrimônio, é Estado e comunidade, então é importante que esteja junto, que cobre, que tenha propostas, enfim, que ajude a conduzir a política. Agora, ela é indissociável, vamos dizer, é uma política, no caso, para esse patrimônio, você tem muito pouca margem para diminuir a presença do Estado, porque ela tem um fator de regulação, de licenciamento, de controle sobre a propriedade e orientação de formas, de modelo de desenvolvimento. A gente está muito, tem muito essa ideia tradicional do patrimônio, sendo aquela equipe que restaura os edifícios. Esse é o lado gostoso, vamos dizer, da história. Bonito, não aparente. Exatamente. Agora, vai ver a questão do licenciamento dos grandes empreendimentos. Nesse período meu do IPHAN, coincidiu com um volume imenso de obras do PAC, esse período pré-Copa, pré-Jogos Olímpicos, pré-Jogos Olímpicos, e também toda essa grande extensão de infraestrutura, as barragens, as linhas de transmissão. O nosso assunto, quase que 90% do tempo, era em torno do licenciamento, com a participação do patrimônio no licenciamento ambiental. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o IPHAN participa, desde o licenciamento, por exemplo, de áreas de cultivo, que vão ali limpar uma área imensa para plantar laranja, e que tem vestígio arqueológico, e a equipe de arqueologia tem que ir antes. Ou seja, você tem os aspectos da arqueologia, do patrimônio material e do patrimônio material que podem ser eventualmente impactados por esses grandes empreendimentos. Então, não tem jeito de falar que isso é uma política que não tem a presença do Estado e que tem que ter equipe, que tem que ter gente, que tem que ter continuidade, que tem que ter acúmulo de pensamento e conhecimento ao longo dos anos. É diferente de... Quer dizer, não é... as formas de relação com o privado e de, vamos dizer, de compartilhar, e aí, no caso, não é o privado, é o terceiro setor, são as formas de organização da sociedade, que pode ser sob a forma de... seja empresarial ou seja de organizações sociais mesmo, elas são, vamos dizer, benéficas em um monte de situações, necessárias, em alguns casos, mas elas não respondem por algumas coisas que tem que ser papel do Estado mesmo. É, você lembra quantos... Fala no microfone. Perdão. Você lembra quantos arqueólogos tinham quando nós chegamos no governo? Era um... Olha, era um número muito pequeno, inclusive porque a arqueologia, tipo, três ou quatro, porque a arqueologia... Três ou quatro, para cuidar do Brasil inteiro. Então, toda obra de vulto precisa ter uma licença de que não está destruindo, seja agricultura, seja obra de governo, e esses estudos são necessários. Então, qual é a única saída que dá? A própria empresa fazer o licenciamento. Ora, se a própria empresa vai fazer o licenciamento, você não tem nenhuma garantia de que será respeitado o valor patrimonial de uma possível... É o Estado que tem que abrir, isso em qualquer país do mundo. Até países com democracias não muito sólidas reconhecem que o Estado tem que fazer esse levantamento e esse licenciamento. Então, quatro pessoas aí, como não dá, não tem condições de atender às demandas quando o país está crescendo, como era no início do governo Lula, aí dizem, o Estado é ineficiente, eu estou esperando há não sei quantas semanas a licença arqueológica. Por que não equipe o Estado para ter condição de atender à demanda na necessidade? Nós fizemos, hoje tem quantos? Lembra, Jarela? Na verdade, a gente fez, nesse período, um concurso para servidores temporários, isso foi até questionado um pouco pela Casa, foram mais de 100 contratados, acho que são 160 no total. Agora, por que temporários? Porque essas histórias, detalhes, que são complicados. Nós tínhamos uma pendência com um concurso público anterior que nos impedia, antes de preencher as vagas desse concurso, de fazer um novo concurso. Então, nós tivemos que fazer um contrato temporário de cinco anos, esse pessoal está tendo seus contratos terminando agora, e o IFAM conseguiu fazer um novo concurso. No meio de toda essa aridez e falta de recursos, o IFAM foi dos poucos órgãos federais que conseguiu fazer um concurso novo, justamente porque as pessoas sabiam que iam parar tudo se, de fato, não suprisse, pelo menos, esses setores que cuidam do licenciamento. Esse concurso ainda não teve resultado, as pessoas não estão contratadas, mas foi feito. Mais ou menos um mês depois de Lula ter assumido o governo e Gilberto Gil ter sido nomeado ministro e o secretário-executivo, eu recebi uma demanda de reunião com uma funcionária do IFAM que estava se aposentando, mas, antes de se aposentar, queria falar com o ministro, e aí eu era secretário-executivo, o segundo da hierarquia, eu atendi. O que ela me disse? Ela disse o seguinte, olha, eu já posso me aposentar já faz dois anos, mas eu não quero me aposentar porque o que eu sei que aprendi aqui na instituição o IFAM, eu não quero levar para casa, isso já é um patrimônio da instituição do Estado brasileiro, e vocês não fazem concurso? Eu até brinquei com ela, vocês quem, Carapalho, acabamos de chegar? Ela disse, é, mas a instituição tem anos, parece que eram 20 anos que não fazia concurso para o IFAM, e ela queria se aposentar, mas tinha uma noção de servidora pública, uma responsabilidade, que ela não queria levar o conhecimento e a tecnologia que foi desenvolvida lá com a participação dela, e ela queria passar para uma nova equipe. Imagine, esse é o problema real, são essas as questões que, de fato, você lida no dia a dia da gestão pública. E aí fica essa conversa, eu diria, fiada, com a maior sinceridade, de Estado mínimo. Para mim, essa altura é cansativa, essa discussão, porque, na verdade, o Estado não pode ser mínimo nem máximo, o Estado tem que ser do tamanho para cumprir as suas obrigações constitucionais, o que a sociedade determinar, que é a responsabilidade do Estado, isso tem um tamanho. E o Estado brasileiro não é esse gigantão que ficam dizendo, que, se você compara, saiu agora um estudo da ONU comparando o tamanho das estruturas públicas do Estado Nacional, dos membros da ONU, o Brasil está lá embaixo, não está entre os maiores. Os maiores são os países envolvidos que montaram uma estrutura pública capaz de garantir a coesão nacional, garantir os aspectos civilizatórios da experiência dos seus países, garantir eficiência nos serviços que suas constituições determinam. Então, é isso que é a discussão. Se nós queremos entrar no século XXI sendo bem-sucedido, nós temos que deslocar a discussão para algo em torno do que é necessário, que Estado moderno nós precisamos ter, e não essa conversa ideológica, absolutamente ideológica, como, por exemplo, agora, diante do incêndio do museu, quiseram criminalizar o FRJ e o gestor, quando, na verdade, o problema é muito mais complexo, é isso que nós estamos tentando apresentar aqui. É um problema de falta de responsabilidade do Estado para com os serviços que precisa prestar na área cultural e na área de patrimônio. Para vocês que nos acompanham pelos canais de transmissão da Fundação Persil Abramo, nós estamos com debate, patrimônio, políticas culturais e memória com a presença de Jurema Machado, que foi presidenta do IFAM, arquiteta, com longa trajetória na área cultural, e também do Juca, ministro, que foi ministro nos governos do Lidil, e agora também está secretário municipal de cultura em Belo Horizonte. Na nossa segunda questão, falamos muito dessa questão dos desafios, desde o reconhecimento do que é a cultura, na sua multiplicidade, diversidade, até os aspectos institucionais, Jurema, inclusive legais do que uma política de patrimônio deve arcar em toda a sua amplitude. Essa política que é complexa, que é diversa e que tem uma história já de longa data, mas também uma história recente de inclusão social quando vamos tratar da cultura. Nesse segundo momento, nós gostaríamos também de conversar mais a respeito das políticas no governo federal. O Juca já destacou alguns aspectos, algumas políticas que foram feitas nos nossos governos durante essas gestões. Nós gostaríamos de ouvir também, Jurema, um pouco mais de quais políticas no âmbito do governo federal que vocês participaram, que esteve acompanhando. Vocês destacam como esse conjunto que contribui efetivamente para a política cultural no nosso país. É um aspecto que foi pouco comentado aqui, que eu acho interessante levantar, e que é um marco desse período, especialmente a partir de 2003, Lula, Dilma, eu participei de apenas uma parte, que foi a política de patrimônio imaterial, chamado patrimônio intangível. Esse é um tema que o Brasil, vamos dizer, tratava, e nós tínhamos instituições voltadas para a pesquisa, para a documentação de folclore, de práticas tradicionais, e esse conceito veio se atualizando, especialmente a partir dos anos 1980 e com muita participação da Unesco, não no sentido do folclore como aquelas expressões próprias daquilo que está, vamos dizer, arcaico, parado no tempo, deslocado, muito vinculado, ou exótico, ou vinculado apenas ao rural, mas como formas, vamos dizer, mais autônomas de conhecimento, de visão de mundo, etc., que aí se traduzem em saber fazer, em práticas, vamos dizer, até profissionais, outras que são celebrações, etc., ou seja, ver essas manifestações com autonomia, como desejo de autonomia, como fator de diversidade, etc. Isso vinha, vamos dizer, na teoria, já sendo discutido há muitos anos, até que em 2001 houve um decreto, ainda foi antes do governo Lula, um decreto que consolida esse pensamento do pessoal da área, do chamado patrimônio material, mas do decreto não teve nenhuma medida, vamos dizer, subsequente de prática de uma política mesmo. A partir de 2004, foi criado no IFAM um departamento de patrimônio material, e aí sim esse departamento passou a agir. e é uma das políticas mais interessantes e inovadoras no campo. Eu mencionei no início que o patrimônio é muito antigo, vamos dizer, enquanto política pública, mas ele precisa de um gás de novidade e renovação em alguns aspectos. O patrimônio imaterial é a espécie do sopro novo no tratamento da questão do patrimônio, porque ele pressupõe um protagonismo forte daqueles que são chamados os detentores, ou seja, de quem pratica, de quem exerce, de quem detém esses conhecimentos. É diferente, vamos dizer, da proteção física de cidades, monumentos, etc., que o Estado permite o debate, mas ele acaba impondo a sua... a predomina, vamos dizer, a vontade do Estado em nome do chamado interesse público. E, no caso das manifestações tradicionais, elas têm que ter desejo de se manter no tempo, de se organizar, sobretudo se organizar, enquanto associações, comunidades, para criar mecanismos de transmissão e mecanismos de, vamos dizer, de valorização dessas suas tradições. Então, um exemplo. A capoeira. O Juca pode falar disso muito melhor do que eu. Inclusive, esse reconhecimento aconteceu no período dele, eu não estava no Infam, ele como secretário-executivo, ou ministro, já, Juca? E eu... A transição. Posso... Fala. Nos primeiros dias de Gil como ministro, a gente sempre terminava os dias na sala dele, contando o que viu, o que não viu, as dificuldades e fazendo avaliações. Aí, um desses dias, nos primeiros dias mesmo, eu disse assim, Gilberto Gil e a capoeira. Gil é um cara muito sensível. Ele começou a chorar. Aí disse... Precisamos fazer alguma coisa pela capoeira. Você pode cuidar disso. Ele sabia, porque já éramos amigos, já tínhamos trabalhado junto antes do ministério, que eu tinha um certo nível de conhecimento sobre a área, um certo nível de militância pelo reconhecimento da importância da capoeira no Brasil. E nós iniciamos um processo e é evidente que cabia ao IFAM, como instituição de preservação de memória e patrimônio, o reconhecimento da capoeira como um patrimônio nacional. E aí, foi aí que passa a bola para ele. Eu acompanhei, promovendo editais para financiar atividades ligadas à capoeira, reconhecimento à capoeira. não sei se vocês sabem, hoje tem mais países fazendo capoeira do que membros da ONU. Tem mestres japoneses, tem mestres holandeses. E isso tudo fruto de migrações de brasileiros, quase todos negros, pobres, que foram migrar para outros países para levar sua arte, sua cultura. essa capoeira que é praticada no mundo é em português. Na Bahia, meio ironicamente, os capoeiristas chamam esses que levaram a capoeira para outros países de mestres de aeroporto, porque eles só viraram mestres depois de pegar o avião, porque eram praticantes. Mas, na verdade, viraram mestres, porque criaram núcleos. Um dia eu estava... É isso. Um dia eu estava hospedado como ministro na Embaixada Brasileira na Itália, na Praça Navona, e eu vi... Eu digo, isso é berimbau. Aí botei minha roupa rápida e desci. Era um mestre que tinha trabalhado comigo. Eu fui secretário de meio ambiente em Salvador e ele era a salva-vidas. Virou mestre-orelha, porque ele tinha orelhão grande e a capoeira gosta de... Não é exatamente bullying, mas brinca com suas fragilidades. Eu diria assim... É uma tradução de bullying positivo. É, tem um que chama salário mínimo, mestre-salário mínimo. Cada um tem o seu nome ligado a alguma coisa pitoresca. Ele disse, olha, estou muito bem aqui na Itália, já não aguento mais alunos, vou ter que chamar mais gente da Bahia para ampliar a academia. e me contou um aspecto anedótico, mas importante. A maioria das alunas de capoeira, dos alunos de capoeira na Europa são mulheres. Achei interessante isso. E fazem muito bem a capoeira. Então, é uma expansão de um patrimônio. Todos falam português no mundo inteiro, porque todos os cantos são em português. e é o Brasil estruturando uma rede cultural. Esse exemplo da capoeira é interessante, porque a gente começou, chegou nesse assunto, para o que é o papel do Estado. Uma coisa é documentar, registrar os cantos, o berimbau, as variações regionais, os mestres, etc. é documentar, botar ali na prateleira, na estante, no centro de memória. Agora, isso não faz a política. A política é o quê? É fazer com que prossiga, que consiga transmitir, que não sofra estigma, isso em vários setores. Nós pegamos o exemplo da capoeira. Então, o que é o trabalho da política do imaterial? Organizar comitês, porque, inclusive, ela é muito dispersa pelo país inteiro, com diversidades regionais. Então, organizar os comitês regionais, ter formas de encontrar essas pessoas, dizer o que é necessário, o que está complicando aqui nesse momento. Por exemplo, teve um embate grande com a questão da educação física. Escolas que limitam... As academias. As academias que não aceitam capoeirista, mas o cara tem que ser formado em educação física e não um capoeirista. quer dizer, essas formas de expressão têm um componente de religiosidade, de visão de mundo etc., que não cabem nesse formato da formação acadêmica. Então, por exemplo, um dos papéis do Registro do Patrimônio Material é poder afirmar que o cara que é capoeirista por tradição poderia, por exemplo, dar aula em uma escola de capoeira ou, enfim, em uma escola... Em uma universidade. Em uma universidade. Isso, você vai para todos os setores, por exemplo, o conflito com as baianas, baianas do acarajé em Salvador, na época da Copa do Mundo. As baianas também sofrem... A prática de fazer o acarajé é uma prática também vinculada a um ritual religioso. E existe hoje um embate... Estou falando das coisas da especialidade do Juca, e ele me enriquece. Está levantando a bola para eu chutar. Levantando a bola. Foi tudo combinado. Você tem em Salvador hoje, eu não sei se isso é mais extenso que Salvador, mas um conflito com baianas evangélicas, vamos dizer assim, que fazem o bolinho do santo. Bolinho de Jesus. Bolinho de Jesus. Que é uma... Vamos dizer... Mas a cidade rejeitou. Então... E agora está proibido chamar de bolinho de Jesus. Claro, isso é uma desapropriação cultural vergonhosa. E, na época da Copa do Mundo, com aquelas regras da FIFA, de não pode isso, não pode aquilo, marcas definidas nos estágios, toda coisa de programação visual, eles queriam impor as baianas. Não usar roupa, botar barraquinha da Coca-Cola, etc. Isso é... E, olha, os exemplos são inúmeros. Os desenhos, o grafismo do Zoyampi do Amapá, uma etnia indígena muito dispersa, quase que de isolados, que, sobretudo, existe no Amapá, que têm desenhos, padrões gráficos lindíssimos, que são usados na indústria de confecção, de tapeçaria, de decoração, apropriados lá dos Zoyampi, sem anuência deles, são desenhos que também são rituais, etc. O IPHAN intermedia. A política de patrimônio material está dizendo o IPHAN, os órgãos estaduais também podem e devem fazer essas coisas, os municipais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a política de patrimônio material não é só de registrar coisas interessantes, bonitas e, enfim, em memória. Ela não é memória, ela é presente. Então, como é que você faz isso sem Estado? É claro que, por exemplo, hoje, os comitês de capoeira estão organizados pelo país afora, é estralar o dedo e eles se organizam, eles se mobilizam, etc. Então, você não tem só um lado da história, não é o lado, vamos dizer, público que vai lá dizer faça isso, faça aquilo, não, é a capacidade deles de se mobilizar. Agora, quem que começa com a sementinha, com a instalação de uma nova forma de trabalho? Posso dizer uma coisa aí? Nós estamos conversando sobre dois exemplos que não estão correndo perigo de extinção. A capoeira está em franca expansão, são milhões de brasileiros e brasileiras que praticam capoeira, ela já entrou em várias áreas que nunca tinham tido presença, hoje é uma atividade até da classe média. A capoeira faz parte, por exemplo, do treinamento físico do Circo de Soleil, é uma das possibilidades de... Então, não corre o perigo. O perigo que corre é descaracterização, mas aí os próprios mestres e suas estruturas têm cuidado de manter. Como toda manifestação cultural, tem os ortodoxos, que, em geral, se agrupam em torno da capoeira de Angola, tem os inovadores, a partir do exemplo de Mestre Bimba, que assumiu alguns golpes e algumas movimentações que não eram da capoeira, mas ele achou que tornava mais espetacular para ser vista, e, portanto, nessa transformação da capoeira em algo também de espetáculo, e foi bem sucedido, e também para a eficiência da capoeira. Trouxe golpes de judô e tal, e botou dentro daquela linguagem da capoeira, e agora já tem outras capoeiras internacionais, e tem muitos mestres que chegam a um certo tamanho e querem ser também seminais de... Mas tudo isso faz parte do processo. O Acarajé tem resistido muito bem. Quando iniciaram os fast-foods, a chegada na Bahia, espalharam que o Acarajé era ruim para a saúde, que estava abaixo do padrão necessário das exigências da saúde pública. A prefeitura teve a lucidez de dar treinamento, capacitação para que as baianas se adequassem, e eu tenho certeza, não sei os números, mas que se consome no diário mais Acarajé do que hambúrguer e cheeseburger do McDonald's. E tem agora essa dificuldade. Agora, tem manifestações culturais e traços culturais que nós chamamos de patrimônio material, que estão em decadência pelas condições sociais dos que fazem e reproduzem aquela manifestação, pela pobreza, pela miséria, pela dificuldade de manter essas atividades. É preciso desenvolver tecnologias que, sem degradar, sem cooptar, sem transformar em algo fake, você ajudar aos processos de manutenção dessas atividades a partir do apoio público. Isso é possível fazer. Existem manifestações que estavam à beira da extinção e, por gestores lúcidos, ou, às vezes, nem é gestor. Por exemplo, Filhos de Gandhi. Quem já ouviu falar do Carnaval da Bahia sabe que existe um bloco, se não me engano, da década de 1930, que se inspirou no Gandhi, que, na época, estava lutando pela independência da Índia, e eram quase todos estivadores. Numa greve de estivadores prolongada, eles não tinham nada que fazer, e, espontaneamente, surgiu o Afoxé, Filhos de Gandhi, e eram estivadores politizados, mas impregnados da cultura afro-brasileira e do candomblé. Na década de 1970, estavam acabando, ia sair a última, já tinham declarado que era a última saída do Filhos de Gandhi no Carnaval da Bahia, 50 pessoas só, e Gilberto Gil estava voltando do exílio e achou aquilo grave, chamou os caras e disse que queria sair com vocês. Fez uma música que se tornou icônica dos Filhos de Gandhi. Hoje, a polícia proíbe os Filhos de Gandhi de passar de 10 mil, com medo de que tenha alguma dificuldade no Carnaval, a partir do número. Foi o simples reconhecimento simbólico de um grande artista popular, que, na época, nem se imaginava que fosse ministro. Pelo contrário, estava voltando do exílio. E saiu no Filho de Gandhi e reforçou, usando uma linguagem empresarial, a marca Filhos de Gandhi, é imprópria esse uso, eu estou usando um pouco ironicamente. E, com isso, fez uma reversão. Então, é preciso que a sociedade cuide com muito carinho da sua complexidade cultural, do seu fazer cultural, que é diverso no Brasil, alguns de origem indígena, outros de origem africana, outros já fruto dessa mestiçagem complexa que a colonização brasileira gerou, que gerou até uma língua, uma língua geral que os reis de Portugal proibiram o uso, porque ela já era a língua mais falada no Brasil, inclusive nos tribunais do Estado português no Brasil, para vocês verem a força que teve essa língua. Então, essa sociedade que emergiu da colonização portuguesa aqui, que tinha muito mais índios e negros nas cidades, gerou uma verdadeira usina de produções mestiças ou reproduções de práticas culturais das suas origens. Isso é um patrimônio nosso. Hoje nós estamos saindo da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial. As economias criativas ganham uma força econômica cada vez maior. A culturação que a indústria exigiu das populações europeias, muito bem descrita por Engels, naquele livro que ele trata da origem do capitalismo e outros autores, era preciso aculturar para disponibilizar o operário completamente para a prática alienada da produção da mais-valia. Era isso a problemática. Agora não, a indústria já era, agora é a economia está evoluindo para economias onde a cultura, o simbólico, são o elemento, a criatividade, são os elementos centrais, e essas são as mais rentáveis. O Brasil é hiperpreparado para vivenciar essa época, com um pouco mais de educação de qualidade para todos, desenvolvimento cultural para todos e uma infraestrutura consciente para estimular o desenvolvimento dessas economias, vai ser uma grande contribuição para o Brasil deixar de ser dependente de exportação de commodities agrícolas e minerais e passar a ter, de fato, um projeto. Aqui, quando se pensa em indústria, se pensa em indústria automobilística. Esse estudo que pedimos ao IPEA e ao IBGE mostra que a cultura já produz mais de 6%, um pouco mais de 6% do PIB nacional. E a própria IBGE e o IPEA reconheceram que não pôde fazer o levantamento de todas as cadeias. Por exemplo, festas populares. A importância que o Carnaval tem para a cidade de Salvador é enorme, para a cidade de Recife, Olinda, para a cidade do Rio de Janeiro. O São João tem uma perimetral muito maior do que o Carnaval no Brasil, mexe com economias inacreditáveis. As festas religiosas, as festas e manifestações religiosas. efemérides de todo tipo. Então, eu estou citando só exemplos de festas e efemérides, mas, na verdade, se a gente compreender que, no século XXI, existem novos desafios que revalorizaram todo o território da cultura, e o Brasil é bem aquinhoado, nós temos possibilidade de disputar, não só o Brasil, não. A América Latina é uma das regiões mais densas, culturalmente, e tem a possibilidade de ativar... Por exemplo, quando eu era ministro, eu fui muito no Caribe, para reuniões de preparação do ano do afrodescendente, ano internacional da ONU e tal. A economia da música caribenha é inacreditável. Tchá-tchá-tchá, rumba, calypso, reggae, é uma qualidade, é mais de 50 ritmos que saíram daquele pequeno pedaço do mundo com uma população pequena, mas é de uma densidade, pela colonização africana e pelas mesclas que fizeram lá. Mas, na verdade, quem explorou o potencial dessa economia foram as gravadoras americanas, holandesas, inglesas e francesas. Pouco dinheiro ficou lá com essa riqueza, que é desde a década de 1920. Então, se a gente tiver um pouco de inteligência, um pouco de conhecimento de como funcionam as coisas, a gente percebe que o Estado brasileiro tem uma responsabilidade enorme de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da cultura, enquanto dimensão simbólica da sociedade, enquanto o direito de todos de terem acesso à cultura nas suas múltiplas dimensões que esse acesso tem, e quanto a uma economia poderosa. É disso que a gente está falando aqui, na verdade. Quando a gente fala de economia poderosa, a gente não pode deixar de citar, Jurema, quando você mencionava os destaques das gestões dos governos federais, a questão do reconhecimento do sujeito. É preciso entender, Juca, também na sua provocação inicial, que sujeitos o Estado quer reconhecer como esse sujeito que tem seu patrimônio imaterial. Esse é um aspecto também importante que você destacou na sua fala. Esse sujeito, que sujeito é esse produtor de cultura, que sujeito é esse que detém uma cultura, porque, por muito tempo, essa questão da cultura ficou restrita, como o Juca colocou em vários exemplos, a um segmento muito pequeno da nossa sociedade, como se o subalterno não tivesse, essa manifestação não tivesse uma cultura em si, como se ele tivesse que importar ou adquirir isso de uma elite. Você também tem percebido isso nessa articulação política da cultura? Com certeza, e com uma certa satisfação, embora vejamos momentos de retrocesso, de tornar-se algo irreversível, porque é um pouco um despertar, especialmente dessas organizações, desses grupos, dessas comunidades, que estão aí pelo Brasil inteiro, de compreender o seu papel de se reposicionar, de se revalorizar, porque, inclusive, do ponto de vista, vamos dizer, geracional, as pessoas têm dificuldade até com as gerações que se seguem, o reizado do filho que se envergonha do pai, que é um praticante de uma prática tradicional, por exemplo, e essas mudanças são muito profundas nesses locais. Agora, para que isso prevaleça, é importante ter continuidade nas políticas. É isso que estávamos dizendo. Não é só uma questão de ter dinheiro, o orçamento melhorou, piorou, e aí, às vezes, o papel do Estado é mais até decisivo nesse aspecto, como um garantidor de acúmulos, de processo de continuidade, não significa estagnação nem fazer o resto da vida a mesma coisa, mas significa você ter a capacidade de uma visão crítica, que vai corrigindo rumos, que vai avançando, que vai somando. Eu acho que foi um período muito rico nesse sentido. De certa forma, continuou sendo, apesar de... Estamos falando de dois anos. O IPHAN tem uma inércia, vamos dizer assim, positiva nesse sentido de que são políticas que têm uma base sólida e, até porque ela está muito enraizada, no caso do imaterial, fora do ambiente só do público, ela tende a se manter. As pessoas não vão deixar barato, não vão, do dia para a noite, esquecer. Exatamente. Então, esse lado teve até um... A gente consegue ver que tem um efeito bem concreto dessa, vamos dizer, de fixar uma ideia muito mais ampla do que seja o sentido da cultura e de como a cultura propulsiona outras formas de autonomia, sobretudo autonomia e estar no mundo de uma forma mais... Enfim, mais protagônica mesmo, menos submissa. Então, acho que isso foi muito rico. E, do ponto de vista, vamos dizer, das coisas mais formais, no nosso caso específico do patrimônio, foi um período de muito investimento, não foi pouco, não. Foi muito investimento o fato do IPHAN ter, da política de patrimônio nacional, ter incluído, inserido o tema do patrimônio no PAC Cidades Históricas, que era um programa de infraestrutura. Você pegar um pedaço da infraestrutura e falar que vai cuidar do patrimônio, é muito simbólico isso. Esse pedaço, do ponto de vista orçamentário, é muito pequeno em relação aos grandes investimentos que foram feitos. Mas é uma afirmação clara da política de patrimônio. E é muito mais fácil preservar o patrimônio material, porque a cultura já está materializada, reificada em uma edificação, em um monumento, em um objeto. Aí tem uma concretude possível de ser definida. O patrimônio material, não. São subjetividades, são tecnologias, são conhecimentos, são ritos, são cressas que têm uma materialização, mas a riqueza está implicitamente ligada aos processos vividos por pessoas concretas, com nome, com sobrenome, foram inventadas por pessoas, foram desenvolvidas e mantidas por outras em cadeias geracionais. Essa lógica escapa, essa lógica complexa escapa ao conceito de folclore. Folclore parece que é uma coisa que caiu do céu, meio curiosa, exótica. Então, nós evitamos usar o conceito de folclore no Ministério da Cultura para valorizar o protagonismo das populações que criaram, mantiveram e reproduzem essas manifestações culturais. Agora, tem coisas curiosas. Vou dar o exemplo, que é a segunda questão que eu queria levantar em relação a isso. Quando o Fernando Haddad foi eleito, ele me convidou para ser secretário de Cultura da cidade de São Paulo, e eu vim. E comecei a trabalhar 1º de janeiro. O aniversário da cidade é 25 de janeiro, não é isso? Se não me falha a memória. Ou seja, 25 dias depois, nós deveríamos estar celebrando o aniversário da cidade. São Paulo tem um mito da cidade do trabalho, muito ligado à produção de riqueza, como se não fossem seres humanos que não é só acordar e trabalhar, volta para casa para dormir, para repor as energias. Isso é o sonho dos donos dos meios de produção, o sonho perverso, diga-se de passagem, quando não são impregnados do espírito democrático e pensam só na extração do que Marcos chamou de mais-valia. A cidade é feita de gente viva, uma cidade que, inclusive, já nem é mais industrial, uma cidade complexa, que tem uma economia complexa, que vem gente do mundo inteiro fazer essa cidade aqui, e, na hora de celebrar a cidade, a cidade tem que tirar o chapéu para todas essas matrizes que deram... E eu já estava dialogando, desde os primeiros dias, com a periferia de São Paulo. E eu já sabia do Ministério que o gênero musical mais popular na juventude periférica no Brasil é o funk. Eu conheci um padre aqui, que eu me esqueço agora o nome dele, que é chamado o Trator de Deus, do tempo da Igreja Progressista. Ele me contou uma história incrível, ele disse o seguinte, quando eu faço um evento, dá cinco pessoas, quando é o hip-hop, dá 50, quando é o samba, dá 500, agora, se for o funk, dá 5 mil. Eu até brinquei com ele, então, padre, chama o funk para a igreja? Mas ele reagia por causa desse lado do funk, ostentação, que, na época, não sei se ainda é hegemônico aqui na cidade, então, aquilo causava uma certa dificuldade dele. Mas não é esse aspecto que eu quero chamar a atenção. No dia do aniversário, eu programei Racionais, Emicida e Crioulo para fazer parte da... Como uma sinalização de que o governo que estava chegando tinha uma sensibilidade para o todo da cidade, e não só para a parte legal, reconhecida, da classe média para cima. Foi o maior problema. As forças de segurança me diziam, o senhor não pode programar porque é proibido. Eu digo, mas eu não reconheço essa proibição. O funk é um gênero musical. Mas quando eles fazem os pancadões, o tráfego, o tráfego está lá. Eu digo, coronel, o tráfego vai estar nos cultos religiosos, nas missas, vai estar em tudo o que acontecer, porque eles são parte da realidade da periferia. Nós deixamos chegar a esse ponto. Então, não é criminalizando uma atividade que é tão importante para essa juventude, para a identidade dessa juventude, para o lazer dessa juventude. Cheguei a arriscar um conceito que cada dia eu estou mais convencido. Dançar é um direito humano fundamental. O coronel não gostou muito da ideia. Ele chegou, ficou tão irritado que botou o dedo em minha direção e disse, o senhor é responsável pelo que acontecer na celebração do aniversário. Eu disse, não, coronel, espera aí, vamos desarmar os espíritos. Eu sou responsável pelo que acontecer no palco. Agora, se o senhor me passar o comando da tropa, eu assumo a responsabilidade de ser responsável por tudo o que acontecer. Eu fui aluno do Colégio Militar e conheço um pouco as normas e os padrões de comportamento. Essa dificuldade é no Brasil inteiro. O funk foi criminalizado, como a capoeira já foi no Brasil. Até Getúlio a capoeira era proibida. O samba já foi. Todas as atividades culturais, que são muitas, que nasceram nas periferias, entre os pretos, pobres, das nossas cidades, sempre foram mal vistas, inclusive as de uma riqueza cultural imensa. Imensa. O chorinho não podia entrar nos salões refinados da época. Então, é o seguinte, essa abertura ainda não se deu completamente. São conquistas que vão se dando e eu tive a alegria de programar os Racionais, Crioulo e Emicida, para o primeiro aniversário da gestão nossa, e foi lindo. Porque, inclusive, eu falei com eles, disse, olha, eu estou com uma espada na minha cabeça, que, se acontecer alguma coisa, eu serei responsabilizado. E aí, como é o nome dele, o Mano Brau, começou dizendo o seguinte, olha, eu não quero ser responsável por nada que aconteça de negativo. O que aconteceu há dez anos atrás, teve um tumulto no show deles. Nós não tivemos responsabilidade, na verdade, a polícia não teve sensibilidade de lidar com o nosso público, com o público aguerrido, em busca de direitos, e a nossa música é um canal de expressão desses direitos. Mas, hoje, tem que dar tudo certo. Você aí que está em cima da árvore, desça, porque, se o galho quebrar e você cair, vão dizer que foi Mano Brau e os Racionais. E o secretário, claro. Não, mas ele não falou de mim, mas estava implícito ali. O resultado foi um show lindo, emocionante, uma energia, porque eles têm essa capacidade, de que eles mobilizam, trazem através da música deles. Depois, criou-lo, em uma intensidade menor. Criou-lo é mais low profile, então, o negócio corre mais. E emicida é o meio termo, em termos dessa energia que eles despertam, e que é fundamental, é parte da sociedade, é direito. O direito cultural tem uma dificuldade de se realizar. Ele está lá na Carta dos Direitos Humanos. Se vocês lerem com cuidado, tem fome, não sei o quê, não sei o quê, mas tem lá direitos culturais. A própria Unesco reconhece que os direitos culturais têm uma dificuldade de se realizar, porque ora é o direito à livre expressão sem censura, ora é o direito de identidade, ora é o direito de acesso à informação. O direito cultural tem muitas facetas, e que ele precisa ser trabalhado no conjunto para que a cultura possa contribuir para a formação de uma coesão nacional, para a construção de igualdade, para a construção de uma humanidade mais humana. Então, tudo isso que estamos conversando aqui é um pouco parte dessa coisa mais complexa, que é preciso sempre retomar para poder... Porque a cultura não pode ser tratada como uma política setorial. É uma política que, na verdade, tem a ver com tudo. É da condição humana, não é? É. É geral. É o que nos distingue dos outros mamíferos. Eu gosto de dizer isso sempre. Os outros mamíferos não simbolizam, nem têm necessidade de simbolização. A gente não. A gente só é humano na medida em que a gente tem essa capacidade e essa necessidade se realiza. Então, é isso. Não tem como correr disso. Retornando à nossa questão do governo federal, tem algum outro destaque, Juca, que você gostaria de mencionar, além dessa questão daqueles que você já citou? Olha, um governo democrático que saia dessa eleição, e eu sou dos mais otimistas no Brasil, quem conversar comigo sabe que eu estou ultra otimista em relação ao outubro, vai ter que recompor o que foi feito, reestruturar o Ministério da Cultura para enfrentar as demolições que foram feitas. Se eu montar uma empresa de demolição, eu vou chamar essa turma para trabalhar, porque, realmente, como sabem demolir. E avançar, temos que avançar, como projeto político, nós temos que avançar. O Brasil precisa, para dar certo no século XXI, constituir uma coesão onde a cultura seja o elemento central, exatamente dentro da sua diversidade, da sua complexidade. É uma espécie de pactuação de todos os brasileiros e brasileiras em torno do seu patrimônio cultural. É isso, no fundo, que a gente está falando aqui. No início do mandato do governo Michel Temer, foi expedida uma medida provisória, que criava uma secretaria especial para interferir no trabalho do IPHAN. Falamos muito do legado, falamos muito da importância, da complexidade da cultura, agora também precisamos tratar dos desafios e dos temas delicados no que refere à materialização desse direito em último grau de dançar, não é, Juca? Gostaríamos que você comentasse um pouco sobre essas alterações na gestão do patrimônio cultural no Brasil, que vem ocorrendo desde 2016. Olha, essa secretaria foi uma tentativa, de fato, infelizmente, infrutífera, não deu em nada, mas, na verdade, ali já estava mais ou menos claro o que era o desenho. A política de patrimônio, por ela ter um vínculo com a política urbana, com a política ambiental, e até, eu acho, um vínculo, vamos dizer, social forte, ela é um pouco incontrolável, vamos dizer assim, do ponto de vista da hierarquia superior. Não é que ela é incontrolável, ela tem um rito para seguir que não adianta canetada, porque aí você tem o Ministério Público, se um gestor toma uma decisão, ou você tem a área técnica que diz não faça tal intervenção nesse bem, nesse edifício etc. Aí um gestor resolve falar vou fazer sim porque é uma decisão política. Essas decisões são caçadas, são anuladas, elas não têm validade jurídica, inclusive. Isso, de certa forma, protege bastante a política de patrimônio. Então, como eu vejo que a necessidade ali daquela secretaria era uma coisa bem pragmática, assim, olha, esse órgão é um órgão difícil, vamos dizer, um pouco incontrolável do ponto de vista da sua autonomia nesse sentido da defesa da preservação, e a gente precisa de um ente, vamos dizer assim, coordenador aqui. Então, eu via claramente isso naquele momento, naquele momento da transição, nós estávamos lá com aquela dificuldade que depois revelou-se até muito maior do que pensávamos com o prédio de Salvador que tinha sido embargado, de propriedade, pelo menos, um dos apartamentos do Gedel Vieira Lima, aquele embate lá com o problema do edifício, sabia-se que não se ia obter da área técnica do IPHAN uma reversão daquela decisão. Então, a necessidade de criar, por aquele exemplo que já era presente naquele momento, e outros que poderiam vir, ter no Ministério, vamos dizer assim, um paizão ali que controlasse as ações de patrimônio. Disciplinador. Eu não vejo que fosse por uma questão, você pode ter até, vamos dizer, um desenho, teoricamente, que na unidade central, o Ministério, você tem as políticas e, nas pontas, os órgãos executores. Não é bem isso que estava desenhado naquele momento. Esse desenho seria, vamos dizer, uma abstração, porque ali tinha uma motivação muito concreta de criar esses controles. Também porque, naquele momento, já estava desenhado a questão de reduzir, vamos dizer, a autonomia, no caso só do IFAMA, do IBAMA, da FUNAI, no que diz respeito ao licenciamento. Então, vamos trazer para cá um freio de mão para esse pessoal. Houve uma reação muito grande, como já tinha havido uma reação à própria criação do Ministério, e era um discurso totalmente incoerente, porque falava, vamos reduzir, como é que fala? Enxugar, etc., mas enxugava daqui, mas criava uma outra coisa ali. Então, a coisa era muito inconsistente. Teve muita reação ao próprio Ministério da Cultura. Eu acho que a decisão de retroceder, no caso dessa secretaria, ela aconteceu até antes do escândalo e tal envolvendo o prédio. Mas ali era uma coisa, vamos dizer, um endereço muito certo, eu acho, naquele momento. Júlia. Eu posso complementar isso aí? Claro. A língua inglesa tem uma palavra que define bem o conteúdo dessa organização. Como era o nome? Essa aí que você falou. Da secretaria. Essa secretaria. era uma ideia de bypassar o IPHAN. O IPHAN tem uma estrutura técnica, é o único órgão da cultura que tem estatura de política de Estado, de órgão de Estado, não é de governo. Tem autoridade legal, pode interferir no direito da propriedade privada, tem poder de polícia, tem um corpo técnico, princípios, normas. O Brasil é bem aquinhoado dentro da cultura, com todas as precariedades na área de patrimônio, porque tem uma formação sólida, tem uma lucidez. Então, o que queriam era o seguinte, as regiões centrais das cidades estão se valorizando, querem mercantilizar áreas que têm certas legislações de defesa de patrimônio, tanto nas cidades quanto na área rural, algumas por serem patrimônio natural, outras por patrimônio cultural, e esse era um esforço de liberar para que o lucro não tivesse nenhum regulamento, nenhum sistema regulatório, nenhum órgão que, de fato, funcionasse no sentido de conter um pouco a sanha monetária e desse uma certa proteção às dimensões que merecem proteger, porque são parte da formação da sociedade brasileira. É isso, em última instância. Não tem outra coisa. E não deu certo, porque o IPHAN já tem uma certa solidez, tiveram que recuar pela reação negativa, e agora foram para cima do Ibram, por ser um órgão mais novo e ainda em formação para substituir por essa agência, mas vários próceres dos empresários que mexem com cultura, o dono de uma livraria, o presidente de uma instituição cultural ligada a um banco, disseram que o Brasil não precisava de Ministério da Cultura, bastava uma agência. ou seja, é uma falta de visão mesmo do que é a complexidade de construir uma nação. É isso, no fundo. E, pensando nessa questão da complexidade, falando um pouco de projetos políticos, Juca, nós temos aí dois projetos políticos para a cultura. O projeto que foi desenvolvido nos governos Lula e Dilma, e, recentemente, nesses últimos dois anos, o projeto do governo ilegítimo de Michel Temer. Quais são as diferenças que nós podemos destacar e que, hoje, nessa tarde, você destaca para aqueles que nos acompanham pelos canais de difusão da Fundação Percião Abrama e também aqui no auditório da Fundação? Quais as principais diferenças desses dois projetos políticos? Você pode relembrar um pouco para nós, que já mencionamos na sua fala anterior? É tudo tão diferente que é como comparar banana com orquídea. não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próprio ministro atual do governo ilegítimo declarou que o Brasil não precisava de Ministério da Cultura, quer dizer, é esse camarada que dirige o Ministério da Cultura. Todos os movimentos foram para extinguir ou para reduzir ou para enfraquecer ou para retirar a autonomia ou para substituir por outra coisa. Então, não dá nem para comparar, porque não é um projeto civilizatório, não é um mais à esquerda, outro à direita, não, um é que assume a responsabilidade do Estado, o Estado tem responsabilidade na cultura, que deve compartilhar com as iniciativas privadas e da sociedade, mas tem algo que é intransferível, e é preciso constituir as políticas que garantam a realização dessa missão do Estado Junta Cultura, na área de formação, na área de proteção do patrimônio, na área do estímulo e desenvolvimento cultural, na área da acessibilidade, para garantir que a população como um todo tenha acesso à cultura, não fique na mão da TV aberta. Os números são escandalosos no Brasil de acesso à cultura. Então, são dois projetos... Antagônicos. é antagônicos. Um quer acabar, quer desresponsabilizar o Estado, acha que o ideal é um Estado mínimo, que cuide apenas da produção, circulação e consumo de mercadoria, e a outra tem um caráter de nação, um caráter civilizatório, tem uma... Assuma a complexidade da sociedade e a função do Estado para constituir soluções para essa complexidade. Então, você quer completar, Jurema? Vamos lá. Eu concordo com o que o Juca está dizendo. Agora, o exemplo do IFAM é um exemplo interessante, porque o fato de ter uma política mais consolidada, de ter regulamento, de ter, vamos dizer, o suporte do Ministério Público pelo fato de ser temas que dizem respeito, sobretudo, ao direito difuso, o IFAM sofreu, quer dizer, certamente, a gestão, foi uma gestão penosa, não posso falar pelas pessoas, difíceis de acontecer, mas ele não fez concessões nesse período. Ele pode não ter avançado, pode ter adiado alguns projetos, alguns propósitos, ou lidado com baixos recursos, mas nós não observamos no IFAM, pelo menos, o que tem esse tornado público, nada que fale, agora, nós liberamos geral, abrimos mão, não podemos cuidar, não aconteceu isso. e eu não acho, é mérito desse acúmulo que tem lá, das equipes, da presidente do IFAM, que ajude de uma forma extremamente correta em todo esse período, mas, vamos dizer assim, de uma solidez que nós acumulamos como sociedade. Eu acho isso um exemplo muito interessante, porque tem coisas que você nem, com toda a arbitrariedade, consegue retroceder. e são essas, por isso que a tal política de Estado que o Juca menciona, a importância disso, porque, na verdade, ela, claro que isso, a prosseguir com essa mesma diretriz, você vai corroendo, mas, nesse curto espaço de tempo, o IFAM saiu, vamos dizer, muito dignamente desse processo, com qualidade, produzindo mais ou menos as mesmas coisas, com o empenho, inclusive, de produzir muito grande, dado todas as adversidades. Vamos caminhando para a nossa última questão, agradecendo mais uma vez a presença do Juca e da Jurema, que está conosco nesta tarde, neste debate sobre a memória, política e patrimônio, as políticas culturais no Brasil, sobretudo desejado pelo acidente, pelo incêndio no Museu Nacional, e que muito compromete toda a memória do nosso país, todos os registros e acúmulos que tínhamos e que muito foram comprometidos com esse incêndio. Falando um pouco agora dessa questão mesmo desse acidente, diante do incêndio no museu e de todas as problemáticas que discutimos aqui, envolvendo a área da cultura, atualmente, vamos trazer um pouco dessas questões hoje, nesse último bloco de perguntas, para a questão das alternativas. Quais as alternativas para as políticas culturais em tempos de crise, como atualmente? O que pode ser feito? O que podemos esperançar nesse tempo de crise, mas também nesse tempo em que vislumbramos outras possibilidades? Como o Juca começou, a Jurema começa. é fazer diagnóstico, todo mundo concorda. Vamos falar um pouco também do hoje para amanhã. Bom, gente, tem uma questão que é bem, vamos dizer, parece muito singela diante de toda essa complexidade, mas, assim, não existe resultado sem trabalho, sem continuidade, não existe nem passe de mágica, nem solução tirada da cartola, são acúmulos mesmo que a gente tem que ter a humildade, o respeito no sentido de avançar com aquilo que a gente vai construindo em termos de sociedade, no meu caso, em termos de política cultural. A questão dos recursos, ela está sempre presente, a cultura mais do que pacífica, isso que ela é a menos aquinhoada dos setores da administração pública, agora, eu vejo que nós precisamos, sobretudo, alargar as formas de abordagem, as formas de tratar alguns dos problemas. Essa questão da conservação do patrimônio, ela não pode ser vista, e se eu tivesse alguma sugestão a fazer para o próximo governo, se for um governo democrático, da forma como a gente deseja, é que essa temática do patrimônio, ela permeia cada vez mais outros setores, em especial o desenvolvimento urbano. Quando houve incêndio do Museu Nacional, eu usei esse exemplo em algumas vezes, a questão do prédio que incendiou no Largo do Paissandu, aqui em São Paulo, e depois caiu, arruinou, morreram pessoas, etc. Naquele momento, eu achei curioso, como pessoas à minha volta ficaram surpresas, não o pessoal da área, os arquitetos, o ambiente que a gente convive, isso não é novidade, que os nossos centros urbanos estão vazios, cheios de prédios vazios, com muito mais patrimônio construído do que a gente é capaz de usar, usufruir e dar uso, destinação, mas um monte de gente dizia, mas como, pessoas morando naquela condição, etc. ou seja, hoje a gente tem uma, vamos dizer, um estoque de imóveis, de áreas construídas, que abrigariam moradia, função social muito mais ampla do que isso que a gente tem. Então, enquanto a gente estiver tratando o patrimônio como um monumento, como a catedral que nós temos que cuidar, nós não vamos avançar, nós temos que tratá-lo junto com a política de habitação, junto com a política de desenvolvimento urbano, diminuir os conflitos normativos com as leis dos solos, com os planos diretores, não vão extinguir, mas vão diminuir, e trabalhar ele no sentido de fazê-lo fazer sentido, produzir, produzir condições de vida melhores para as cidades, etc. Preservar centros históricos não significa preservar a memória estrito, senso, ou apenas, mas significa qualificar, usar melhor a infraestrutura, compartilhar aquilo que nós, como sociedade, fomos acumulando ao longo dos anos. Então, esse exemplo que eu estou usando, porque eu acho talvez o mais forte deles, quer dizer, nós podíamos ter um Minha Casa, Minha Vida, do patrimônio dentro dos centros históricos, tem muita resistência a isso, porque as pessoas acham que quem tem que morar em centro histórico, que o pobre não pode morar em centro histórico. Na verdade, você não tem que construir áreas homogêneas, só com uma faixa de renda, dá para misturar todo mundo, dá para ter a diversidade. Os lugares que nós gostamos no mundo, os lugares que nós temos prazer, são os lugares diversos, misturados, que tem tudo acontecendo. E a gente ocupar esses espaços que nós construímos, hoje, eu acho, talvez o desafio maior do patrimônio seja esse, são as cidades e a ocupação do estoque que nós temos, de áreas industriais, você vai nos países europeus, eles passaram por isso, com as suas capacidades maiores, tanto do ponto de vista de gestão quanto de financiamento, eles avançaram muito nisso, e isso é sempre misturado, isso também não é uma solução única com o Estado, não é uma solução com associações, com o setor privado. Então, eu vejo que a gente tem que, no meu caso mais preciso da política patrimonial, tem que misturar ela com as outras e misturar os atores. Então, não é um veto à participação privada, Minha Casa Minha Vida foi feito com uma forte participação privada e, naquilo que é a contribuição correta da participação privada, ele funcionou bem para os dois lados, vamos dizer assim. Tem um monte de críticas, tem muito o que fazer, porque ele trabalhou na produção de novas habitações, muito, aliás, só, quase que exclusivamente, na produção de novas habitações e acabou repetindo erros antigos de expansão urbana, de extensão, de aumento de distâncias até chegar em novas áreas disponibilizadas para moradia, mas a gente pode trazer esse tema para aproximar com o patrimônio, como aproximar, por exemplo, toda essa temática que eu falava aqui do imaterial, das políticas de acesso à educação, à formação, ao emprego, por que botar os mestres de ofício dentro do Senai, do Sebrae, e ajudar a montar empreendedorismo para quem faz panela de barro para fazer a muqueca, ou seja, nada disso é estanque, quer dizer, a política de patrimônio, enquanto ela fica como um bastião e lutando, meio, vamos dizer, isolada, tentando abarcar o mundo, ela tem vitórias, mas fica sempre nessa coisa de uma coisa meio voluntarista, meio militante demais, ela tem que ir além disso para fazer, sabe, acontecer por meio da... Então, eu acho que o avanço que a gente deveria ter, vamos dizer, estou dando uma explicação genérica para vários exemplos em que essa situação se repete. No caso do patrimônio, é inserir ele para valer no processo de desenvolvimento e desenvolvimento entendido como um desenvolvimento que seja inclusivo, que inclui a todos, que não é crescimento econômico, não é exclusivamente desenvolvimento, é outra coisa, é outro patamar, e eu acho que é aí que a política tinha que se misturar para valer. não é só reagir. Tradicionalmente, o que a política do patrimônio faz? Ela tenta barrar os danos do desenvolvimento, acho que a gente tem que dar um passo na frente, é fazer parte. O protagonismo começa por aí. Obrigada, Jurema. Juca, eu ouvi, agora eu que vou te apertar, você falou que eu apertei a Jurema, agora é contigo. Eu ouvi uma fala tua no encontro com os artistas em Belo Horizonte, e você mencionava muito a importância da memória, que converge muito para essas colocações finais da Jurema, dessa memória viva e da importância disso para a democracia. Gostaria também que, nas suas considerações finais, você retomasse um pouco da fala que você teve lá. Uma nação é invenção e continuidade ao mesmo tempo. É preciso preservar a memória, é preciso disponibilizar o conjunto da experiência humana traduzida em ideias, feitos, tecnologias, crenças, realizações estéticas. Ou seja, o mundo da cultura talvez seja a esfera privilegiada para propiciar coesão social. Não há ideia de nação se há uma fragmentação e uma desidentificação a tal ponto de que as pessoas não se reconheçam como parte da mesma comunidade. Então, é fundamental. Não há... É preciso melhorar o padrão de satisfação de todas as necessidades materiais, mas, igualmente importante, é a construção desse sentimento de pertencimento a uma grande nação, que é o Brasil. um dos problemas do mundo hoje é que, depois da queda do Muro de Berlim, que se acreditou que viveríamos uma só humanidade, na verdade, a disputa pela riqueza produzida e pelos recursos naturais nunca foi tão cruel e tão violento, até pela falta de equilíbrio de dois blocos. Quer dizer, há um... Transformar o mundo numa espécie de pasto disponível para a operação do capital financeiro e das grandes empresas mundiais. Quem tem riqueza natural, principalmente petróleo, tem que se cuidar porque há um processo de desconstrução dessas nações, de enfraquecimento do sistema de coesão para facilitar a apropriação dessas riquezas sem intermediação e sem ter que negociar com os nacionais. Isso é uma parte da realidade que estamos vivendo. O Oriente Médio é quem mais sofre com isso, já houve a desconstrução de várias nações ali e as que resistem ou militarmente ou culturalmente. O Líbano era o paraíso da região, tinha um nível de convivência daquela complexidade cultural e religiosa lá enorme e está sendo bombardeado de fora para dentro de olho exatamente no desequilíbrio dessas estruturas nacionais. O Brasil não está fora disso. Nós, brasileiros, nos pensamos meio no éter, como se nós dependêssemos apenas de nós mesmos para construir futuro. Nós temos que ter um discernimento enorme. Nós temos 17% da água potável do planeta, temos reservas minerais, inclusive minerais estratégicos, como é o nióbil. Nós temos hoje entre as três maiores reservas de petróleo do mundo, a cobiça internacional sobre o Brasil. É enorme, temos a Amazônia, essa biodiversidade, é o país mega biodiverso, o maior país mega biodiverso do mundo. Nós não temos consciência da necessidade de proteger esse patrimônio. os laboratórios, a indústria de cosméticos e alimentícia, anda se apropriando, e farmacêutica, se apropriando dos conhecimentos populares brasileiros dessa biodiversidade. Hoje, eu duvido que alguém aqui diga um chá que aprendeu com sua avó, que já não esteja patenteado por uma grande empresa multinacional americana, francesa, belga, alemã, japonesa, e nós, ainda presos a uma visão bacharelesca que o conhecimento é produzido apenas nas universidades, não tem uma lucidez de perceber que a própria experiência humana vai construindo conhecimentos e há um conhecimento, já existia dos povos indígenas antes dos portugueses chegarem aqui, mas existe dos caboclos, dessa população brasileira que se implantou nas diversas regiões do país e isso são patrimônios que podem ser traduzidos, nós falamos muito da dimensão simbólica, mas esse patrimônio também funcional que é produto dessa convivência e dessa experiência e que está sendo desapropriada sem nenhuma reação ou quase nenhuma, tem alguma, tem uma micro-reação, já surgiu um embrião de uma legislação de proteção, mas não é suficiente para dar conta de preservar e recuperar o que foi apropriado através de um sistema de patentes absolutamente desigual. Para a gente constituir tudo isso, políticas culturais de desenvolvimento, de preservação, a gente vai precisar, primeiro, ter um governo comprometido, nós temos que ter uma população que compreenda a importância da cultura em todas as suas dimensões, nós temos que ter um Estado que seja capaz, o Estado democrático, seja capaz de se relacionar com a cultura de forma positiva, estimulando, financiando, ou fazendo um sistema de regulação que possibilite o desenvolvimento, nós não falamos aqui, mas eu daria como exemplo de uma ação positiva do Estado, nossa política de cinema e audiovisual, quando o Lula chegou ao governo, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano, hoje nós estamos fazendo em torno de 150, conquistando o prêmio em todos os festivais mundiais, a área já é superavitária, já produz mais riqueza do que é investido pelo governo, mostrando o potencial econômico, hoje tem estruturas de produção de cinema e audiovisual em todo o Brasil, em todas as capitais do Brasil, e já começa a surgir uma segunda geração de produtoras em cidades de médio porte, então isso é possível ser feito com a música, isso é possível desenvolver uma economia saudável, porque tem que ser saudável, vou dar um exemplo para encerrar aqui, porque esse exemplo é muito ilustrativo, quando eu era secretário de meio ambiente da cidade de Salvador, um dia eu recebi a visita das principais mães de santo da Bahia, e elas disseram, doutor Juca, assim que elas me chamavam, e me chamam ainda, doutor Juca, o senhor precisa nos ajudar, a Bahia Turça está exigindo que a gente mude o calendário religioso para coincidir com os navios que chegam do Oriente e da Europa e dos Estados Unidos, nós não podemos fazer isso, doutor, porque, na verdade, nós vamos ser castigados pelos orixás e vamos perder a credibilidade junto aos nossos fiéis. Ou seja, a dimensão econômica não pode ser predatória no sentido de fragilizar o significado e as capilaridades que as manifestações culturais têm. A economia é produzida e só é válida quando ela é a partir do desenvolvimento cultural em si. Essa inversão da economia passa a macaquear, e a tornar tudo falso é uma bobagem, é uma superficialidade. Daí que é a importância da gestão cultural, para que a gente possa ter repercussões econômicas importantes sem desqualificar as manifestações, sem esvaziar de significado e permitir que os produtores culturais vivam do seu trabalho e possam, o Brasil possa ganhar com essa densidade cultural que nós temos. Obrigada, Juca, Jurema Machado, arquiteta, urbanista, presidenta do IFAM de 2012, até 2012. Muito obrigada pela sua presença. Para nós, da Fundação Perseu Abramo, é uma honra poder contar com a sua presença aqui nessa tarde para o debate. Sabemos das suas muitas ocupações, você que tem circulado em todo o país fazendo essa disputa da nossa narrativa, do que é de fato uma política de patrimônio material e imaterial. Muito obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. Juca, nosso companheiro, já de outras ocasiões. Obrigada também por ter... De outros carnavais e de outros estados também, no meio de tantas ocupações, também ter prontamente conseguido essa agenda para, nessa tarde, participar do debate Patrimônio, Memória e Políticas Culturais, realizado pela Fundação Perseu Abramo, que traz à tona um debate mais complexo, mais profundo a respeito da questão que tem afligido em muito a partir do golpe de 2006 e, especialmente agora, com o incêndio do Museu Nacional, essa perda significativa para o patrimônio do nosso país. A vocês que nos acompanham pelos nossos canais, o convite a continuar conosco na página da Fundação Perseu Abramo, www.fpabramo.org.br. No nosso site está disponível a análise de conjuntura realizada semanalmente pelo grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, todos os livros publicados nos últimos 10 anos pela Fundação para download gratuito na nossa página e também outros assuntos como formação, como informação e também o acervo do Centro Sérgio Buarque de Holanda, que está disponível para acesso através da nossa base de dados. Esse é mais um debate realizado aqui na Fundação visando construir essa cultura democrática e visando fortalecer as políticas culturais. Obrigada aos que estiveram conosco presencialmente. Boa tarde. Aplausos Aplausos